O dia do estudante que comemoramos, 11 de agosto, devia se chamar o dia do futuro do Brasil. Alguns podem dizer, então, o dia da criança, o dia da juventude, tudo isso era o dia do futuro. Do ponto de vista da geração, da biologia, tudo bem. Mas do ponto de vista da construção do futuro, é o estudante. A criança que nós deixamos fora da escola, ela representa o futuro como gente. Mas como construtora de futuro, é preciso que ela passe pela escola. De preferência que chegue a bons cursos profissionalizantes e até mesmo às universidades. Vamos aproveitar este dia para pensar o que é que nós não estamos fazendo para beneficiar, proteger, incentivar os nossos estudantes. O que é que nós não estamos fazendo para melhorar as escolas, as universidades onde eles estudam? O que é que nós não estamos fazendo para facilitar a vida deles? Com transporte gratuito, com alimentação subsidiada dentro das escolas e das universidades, oferecendo livros para eles, seja em bibliotecas, seja doando livros para os estudantes que eles não tenham o que pagar para ter livros. Dia 11 de agosto, dia do estudante, é o dia do futuro do Brasil. Vamos aproveitar este dia para refletir. O que é que eu preciso fazer hoje para construir um futuro melhor para o Brasil? E aí O que é que vocês ajudam a encontrar? Obrigado.